Setores de uma empresa de telecomunicações, Alain, qual são os setores que você recomendaria ter? Um provedorzinho já com em torno de mil clientes. Vamos falar aí de um provedor de internet que já esteja estabelecido. Isso. Então vamos lá, ele tem que ter um setor administrativo financeiro. O financeiro ele tem que funcionar bem. Gente que paga a conta para a empresa, gente que cobra. Seria um contas a pagar muito bem organizado, com uma planilha do fluxo de caixa bem feito. O financeiro não pode ser amador. Você precisa de um setor, que seria o setor de atendimento junto com o setor de cobrança. Um bom sistema de gestão de cobrança, ele vai automatizar tarefas? Vai. Se você tem um sistema, que o sistema é bem feito e a sua equipe tem uma cultura de alimentar o sistema bem alimentado, o cliente entrou, cadastrou o e-mail, cadastrou o celular, aí o cliente recebe o e-mail, o cliente recebe um SMS da cobrança. E tudo isso flui bem, beleza. Agora, lembrando que para o residencial isso funciona, para o empresarial isso é mais complicado. Empresarial, quando você às vezes faz uma cobrança para o celular e e-mail de uma pessoa, às vezes não é aquela pessoa que paga. Mas a maioria que nos assiste são pessoas que têm um provedor residencial. No provedor residencial, você precisa ter um sistema bem estruturado com tudo isso funcionando. Aí agora vamos lá, o que mais seria das equipes? Um setor de atendimento com o chatbot via WhatsApp que vem antes. Fundamental atender no Zap. Se você não está nesse canal de atendimento, você está perdendo tempo. E aí esse setor de atendimento tem que dar o primeiro suporte para o cliente. Por que a internet está fora do ar? O que houve? O que não houve? Qual é a zica? Beleza, isso é um ponto. Atendimento administrativo financeiro. Se o provedor é muito pequeno, você pode fundir isso num só. Se o provedor é um pouquinho maior, transformou isso em dois. Dois setores. Setor técnico operacional. Que é a alma do provedor. É aquilo que faz o provedor funcionar. Exato. Sim. Aquilo que faz o provedor funcionar. É o setor técnico operacional. É os técnicos na rua. Deu defeito quem vai consertar. É o técnico na rua. Quem vai instalar é o técnico na rua. É aquele que deu dinheiro para a empresa.